Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o resultado das minhas unhas com a base bomba. Então, antes de dar continuidade, eu queria convidar vocês para avaliarem o vídeo. E se você ainda não assistiu o vídeo de base bomba, eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês darem uma olhada. Então, a base bomba, que nem eu contei no vídeo, ela vai o óleo de rícino e tudo mais. E ela deixa assim a unha um pouco oleosa, porque muita gente perguntou pra mim. E o esmolte não dura tanto nas unhas. Então, já estou aqui sanando uma dúvida. Mas se a sua base ficou muito oleosa e nenhum esmolte seguro e ela demora pra secar, é que você sem querer colocar um pouquinho a mais de óleo de rícino, que é super normal, porque ele não tem conta gota. Então, eu recomendo colocar um pouco mais de base pro problema se resolver e ficar show de bola, supimpa. Então, vamos lá ver o resultado das minhas unhas? Olha o resultado das minhas unhas, como elas ficaram. Essa unha aqui tá meio quebrada aqui na ponta, porque ela ficou muito fina, devido a porque eu tenho uma mania muito feia de morder a pontinha. Aí, ela quebrou ali, mas de resto, olha como é que ela tá. Ela cresceu bastante, quase que dobrou o tamanho que ela tava, porque ela tava na metade aqui. Eu vou deixar uma foto dela antes aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Como é que ela tava antes. Então, o resultado é esse. A unha cresceu assim. Ó, meu dedão. Eu vou lixar ela reta agora, bem retinha. E nos próximos vídeos, vocês vão ver ela um pouquinho menor, porque eu vou estar lixando ela, ó. Então, esse é o resultado das minhas unhas. Elas cresceram bastante, ficaram bem bonitas e elas estão bem mais fortes do que elas eram. Eu senti bastante diferença. Então, quem entrou junto comigo nessa luta pras unhas crescerem com a base bomba... Então, quem entrou comigo nessa da base bomba, eu desejo meus parabéns pra vocês, pra vocês terem conseguido ficar um mês junto comigo, passando a base bomba. E me conta aqui nos comentários se você testou a base bomba, me conte os resultados que você teve e tudo mais, pra mais pessoas terem o feedback de vocês. Então, pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido. Então, deixe seu like aqui no vídeo, compartilha com alguma amiga sua o resultado que eu tive aqui nas minhas unhas. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!